Ocratéus Tua beleza é o que me seduz Venha, Ocratéus e não se esqueça mais Nossa história conta a ferreirinha Com grande literatura Dona Andelite Rosa Moura Sou de Gratéus, cidade maravilhosa Terra de mulher cheirosa e de cabra trabalhador Seu padroeiro é nosso senhor do bom fim Além de nosso padrinho é nosso forte protetor Seu padroeiro é nosso senhor do bom fim Além de nosso padrinho é nosso forte protetor Minha cidade Gratéus é uma beleza Parece que a natureza combinou com a mão divina A Serra Grande é cortada pelo pote que deságua No Piauí vai banhar a Teresina Bom dia mais uma vez a todos os moradores e comerciantes O caminhão da coleta seletiva passa nesse momento aqui na sua rua E pedimos a sua atenção Se guardar esse material durante a semana Você está ajudando 14 famílias de catadouros da Associação Reciclatiú Participe conosco Embalagens plásticas, vidros, papéis e metais São matérias-primas e devem ser encaminhadas para a reciclagem Com essa atitude você ajuda o meio ambiente E ajuda a gerar renda para famílias de catadores Participe conosco É uma atitude muito simples que faz a diferença Sou de Gratéus, cidade maravilhosa Terra de mulher cheirosa e de cabra trabalhador Seu padroeiro é nosso senhor do bom fim Além de nosso padrinho é nosso forte protetor Seu padroeiro é nosso senhor do bom fim Além de nosso padrinho é nosso forte protetor Minha cidade, Catéus, é uma beleza Parece que a natureza combinou com a mão divina A Serra Grande é cortada pelo potique Deságua no Piauí e vai banhar a Teresina A Serra Grande é cortada pelo potique Deságua no Piauí e vai banhar a Teresina A coleta hoje está muito bem, graças a Deus A população contribui muito, nos ajuda Contribuindo com material limpo, separado, adequadamente E a gente agradece a população de Catréus E as parcerias que estão nos ajudando Que é um ponto fundamental para a gente Porque sem as parcerias, sem a contribuição A gente não poderia estar dando início E dando continuidade a esse trabalho da gente Em nome da associação, eu gostaria de agradecer O IBS, as Casas Bahia, que nos apoiam desde o início Que a gente está aqui E a gente pede a colaboração deles Para que continuem contribuindo, ajudando Porque essa parceria é um ponto fundamental E muito importante para a gente Para a gente continuar a nossa busca E o nosso objetivo, que é contribuir para o meu ambiente A proporção que fosse um ponto fundamental